Alô, alô rapaziada, salve geral, do nada na madrugada esses cara aparece parceiro, do nada na madruga, mal satisfação, mal satisfação. Tudo que acontece tem que passar por ele, muita responsa, mas monstro não teme, daquele jeito. Salve, 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 salve. Só pro bonde da madrugada, só pros loucos e malucos, só pras loucas e malucas. Tudo que acontece tem que passar por ele, muita responsa, mas monstro não teme, só quem é tão ciente que vai cair. A festa tá lotada e só falta os MC, Amanda não gritou de que já era, traiu a rapaziada, desonrou a favela. Cê tá pensando o quê? Aqui é nóis então, no peito o orgulho da minha profissão. Vem, soma com nóis, fecha com nóis, salve para todos que estão na voz. Vem, soma com nóis, fecha com nóis, salve para todos. Tudo que acontece tem que passar por ele, muita responsa, mas monstro não teme, Só quem é tão ciente que vai cair, a festa tá lotada e só falta os MC. Boa madrugada, boa madrugada, boa madrugada pra toda rapaziada. Boa madrugada, boa madrugada, uma boa madrugada pra toda rapaziada. É, meus amigos, tá ligado? Vem que vem rapidamente, só pra trocar um papo, tá ligado? Ó, passou da meia noite, hoje é sexta-feira, certo? Toda rapazada que me acompanha aí, hoje, mais tarde, lá pro fim de tarde, lá pra de noite, Vou lançar a música nova que eu gravei com o meu mano Gustavo Boy, tá ligado? Música que eu gravei com o meu mano Gustavo Boy, certo? Quer que eu canto? Brinque, Maria, eu vou cantar um pedaço pra vocês, então. Um pouquinho, ó, é a volta, é a volta do funk neurótico, voltando aí, Um pouquinho do proibido pra vocês, tá ligado? Eu tô ligado que vocês gostam, tá malandro? Eu tô ligado que vocês gostam, hein? Hã, 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 hã. Só de meia, ó, tá na banca, pagabundo é a hora, o endereço é o banco, As folhas caem, vem as notas, adrenalina na veia, vai dar certo com certeza, Bloque 380, não tamo de brincadeira, tô de fibra de carbono, Entro, já chega do dano, desamamos segurança, o controle, Nós pegamos, pode ficar tranquilão, ninguém se joga no chão, Tá liberado o irmão, entra de um por um ladrão, É só subir as escadas, gerente já tá amarrada, Se não entregar a chave do cofre, vai engolir a granada, E pegar todos os malotes, só de cinquenta e de cem, Os pilotos já chegaram, vamos sair com o reféu, Hoje a noite é nossa, quadrilha perigosa, Mas a erguina é só azede, o raçante é de foquete, É a banca dos vagabundo, tem mulher pra todo mundo, Aqui não tem dublê, nós tá sempre preparado pra matar ou pra morrer, Hoje a noite é nossa, quadrilha perigosa, Mas a erguina é só azede, o raçante é de foquete, É a banca dos vagabundo, tem mulher pra todo mundo, Aqui não tem dublê, nós tá sempre preparado pra matar ou pra morrer, Mais tarde, vou soltar a produção nova pra vocês, certo? MC Kauan, MC Gustavo Boy, música nova, lançamento, O retorno do neurótico, hein? O retorno pra vários, porque pra mim nunca se foi, Tá ligado, irmão? É geral, é geral que o Anas acompanha aí, hein? Lá fora a rua tá calma, os caras nem viram nada, Fuga cinematográfica, incêndida quebrada, Trombamos duas na pista, bagulho ficou doidão, Descarregamos o fuzil, furo eu bloqueio a milhão, Tô vendo o pombo lá em cima, nós tamo aqui com o porinho, Fica suave, liga os malotes, já tá com as minas, Despensa nave, parceiro, não deixa rastro no chão, Manhã no primeiro horário, fazemos a divisão, Hoje a noite é nossa, quadrilha perigosa, Mas a lequina é só a sede, o rasante é de foguete, É a banca dos vagabundos, tem mulher pra todo mundo, Aqui não tem dublê, mas tá sempre preparado, Tá sempre preparado, Hoje a noite é nossa, quadrilha perigosa, Mas a lequina é só as verdes, o rasante é de foguete, É a banca dos vagabundos, tem mulher pra todo mundo, Aqui não tem dublê, mas tá sempre preparado, Pra matar ou pra morrer, Mas tá sempre preparado, Mas tá sempre preparado, Mas tá sempre preparado, Para matar, para morrer, Tá ligado, hein? É de noite pra vocês ao vivo, hein? Coringa e Gustavo Boy, parceiro, Pesado, segura que essa daqui é só pra rapaziada, Que é do bagulho doido, hein? Hã, 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 Hoje a noite é nossa, Quadrilha perigosa, Mas a lequina é só as verdes, O rasante é de foguete, É a banca dos vagabundos, Tem mulher pra todo mundo, Aqui não tem dublê, Mas tá sempre preparado, Para matar, para morrer, Mas tá sempre preparado, Para matar, para morrer, Vai tá sempre preparado, Vai tá sempre preparado, Vai tá sempre preparado, Vai tá sempre preparado, Para cantar pra você, Que é nosso fã, Que nos acompanha, Muito obrigado por tudo, hein, rapaziada? Tamo na pista pesadão aí, Forte abraço pra toda rapaziada aí, Que é fã, Do MC Cauã, Tá ligado? Do Coringa, Só tem a agradecer, Tá ligado? Prometo a vocês, A nunca desanimar, Tá ligado? Daquele jeito, Pode compartilhar esse áudio, Vai pra toda rapaziada, Que eu vou mandar mais um ao monte, Vou mandar mais um monte neurótico, Aqui pra todo mundo aí, Tá ligado? É nóis que tá, Vamos chegar, Da melhor forma possível, Tá ligado? É nóis, moleque! Vamos que vamos! Chama geral, Chama geral, Chama geral, Chama geral, Chama geral! E solta o tambor, Aquele que eu gosto, Esse mesmo, Aquele que eu gosto, Pô! Vai um drink, 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 Eu vou te dar um papo reto, Aqui com nós é o seguinte, Veneno de cobra, Pra nós é drink, Tá tranquilo? Meu parceiro, Pra poder ficar bonito, Compartilhe, Vem comigo, Na rima, Manda ao vivo, Tá ligado? É nóis que tá, No estilo talibã, Por favor, Compartilha, O MCK1, Mandando, Ázima neurótica, Tu lembra, Eu te falei, Mandando, Ázima neurótica, Aqui pra todos vocês, Alô, Rapaziada, Por favor, Tu não se ilude, Essa é especialmente, Pra geral do Facebook, Que tá sempre comigo, De noite, De tarde, De manhã, Que tá sempre comigo, No Facebook, No Instagram, Alô, Alô, Rapaziada, Com fogo, Tu não pica, Tem a ver acima, Aqui do Coringa, Assim vamos que vamos, Que com nós é o seguinte, Tenendo de cobra, Oi! O terror tem nome, O terror tem nome, O terror tem nome, É o Coringa Mané, O terror tem nome, O terror tem nome, O terror tem nome, É o Coringa Mané, Compartilha aí, Pra toda rapaziada aí, Da madrugada, Pô, Pode falar, Pra toda rapaziada aí, Da madrugada, Que tiver de bobeira aí, Acessando o celular, Tá ligado, Vem que vem, 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 Nós contamos várias de galo, Nós contamos várias de cem, Vem que vem, 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 Nós contamos várias de galo, Várias de galo, nós contamos várias de cem Bem que eu pago bem, bem que eu pago bem Pago com nota de galo, pago com nota de cem Chama lá, bem que eu pago bem, bem que eu pago bem Pago com nota de galo, pago com nota de galo Pago com nota de galo e pago com nota de cem Aqui tem cordão de ouro e carro do ano também Aqui nós tem várias casas e várias chacaras também Então vem que eu pago bem, vem que eu pago bem Pago com nota de galo e pago com nota de cem Vem que eu pago bem, vem que eu pago bem Pago com nota de cem, pago com nota de galo Pago com nota de cem, pago com nota de galo Pago com nota de cem, tá ligado meu parceiro Tá ligado que eu te disse, chama lá os teus amigos Que tá sempre no Twitter, alô rapaziada Vamos até de manhã, chama todos os teus amigos Que tá sempre lá no Instagram, chama lá toda rapaziada Pra ver eu mandar na rima, aproveita e pega esse vídeo E nesse momento compartilha, escreve no bagulho Escreve digitando, fala pra todo mundo Olha o Coringa rimando, alô rapaziada Por favor tu não se ilude Compartilha pra geral os amigos do Facebook O bagulho fica sério, aqui nós desenrola Escreve olha o Coringa rimando na hora O bagulho fica sério, tá ligado que é o seguinte Escreve olha o Coringa rimando e ao mesmo tempo tomando um drink O bagulho ficou sério e você já tá me entendendo Quem gostou da minha toca nova? Essa é lançamento, essa é lançamento Essa é lançamento, essa é lançamento Caralho Rapaziada Tô como aqui? Tô felizão Empolgadão Que essa minha toca nova aqui, ó Chegou hoje Chegou hoje, ó Bagulho De metal, malandro Ó, veneno de cobre de metal Louca, muito louca E você pode adquirir, hein Ó Olha o casaco do menino Urso polar Esse é urso polar, ó Escrito na manga Só pode tirar foto fazendo assim, ó Esse é lançamento Esse aqui tá foda Esse é lançamento Da veneno Tira o print aí, ó Esse é lançamento Esse aqui tá foda Tira o print agora, moleque Tá veneno de cobra, vai Esse é lançamento Esse aqui tá foda Essa toca é nova Da veneno de cobra, ó Esse é lançamento Essa aqui tá foda Esse é lançamento Da veneno de cobra Caralho Só anda Só não anda bonito quem não quer, parceiro Nesse frio Tu acha que eu vou ficar de bobeira? Eu vou fugir do frio E ainda em alto estilo, pô Em alto estilo Tá ligado, né Meus amigos Cês sabem do que eu tô falando Cês me acompanham Cês me entendem, hein É, desenrola Vem que desenrola Vem que desenrola Esse é lançamento Ó o que Veneno de Ó o print Vem que desenrola Vem, vem Vem que desenrola Esse é lançamento Da veneno de cobra Agora, ó Agora, ó Agora é o print, ó Ó Caralho Monstro Eu não sou Mortal Kombat Mas na rima eu salto um combo Todo mundo tá sabendo Que o Coringa o que é o que Monstro, monstro, monstro Monstro, monstro, monstro Monstro, monstro, monstro Na rima eu sóKI combo Monstro, monstro, monstro Monstro, monstro Não sou Mortal Kombat Tem mais na lima, eu só tô com o bo Papo, 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 bum Papo, 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 bum Quando o Coringa rima, parceiro, não sobra um Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês Perto posse Parceiro aqui acabou de me ligar Ele me ligou Aí apareceu aqui a opção de eu aceitar ou recusar, tá ligado? Eu já vou retornar pra ele já Eu só recusei porque eu queria tirar a dúvida Se eu atender, eu continuo aqui no Ao Vivo?